Olá, você está acompanhando o programa do Blog Brasília por Chico Santana, hoje tratando da questão de turismo e cultura no Distrito Federal. Com a gente o professor Batista de Mello, ele que é um especialista na área de turismo e também um produtor cultural. O professor Batista, no outro bloco o senhor começou a falar da questão da cultura, da importância da cultura para fomentar ainda mais a atração turística. E o que a gente vê em Brasília é que os atrativos são poucos, são poucos museus, vários equipamentos estão fechados, o Museu de Arte de Brasília há décadas fechado. Agora, recentemente, o espaço cultural da 508, também por uma reforma que já deveria ter sido feita, vai ser fechado. E os turistas que estão chegando aí vão enfrentar um teatro nacional também fechado para reformas. Como é que se resolve tudo isso? Política de governo. Uma política de governo que entenda todos esses equipamentos e todos esses espaços dentro de uma ação global. Dentro de uma ação em que você realmente integre esses atrativos entre si e transforma esses atrativos, esses espaços, em lugares ótimos, ou lugares de excelência para a recepção do turista. E eu acho que mais do que isso você precisa rechear. Olha, Chico, a gente fala assim e fica parecendo que Brasília tem meramente deméritos. Brasília é um dos destinos procurados no Brasil. Brasília hoje figura entre as dez mais procuradas capitais para visitação, inclusive para o turismo doméstico, o turismo cívico que é tão comum. As pessoas, inclusive, têm a curiosidade de conhecer a sua capital. Olha, mas esse turismo cívico, ele segura aqui o turista por um dia, no máximo dois. Sim. E ao passo, por exemplo, que nós temos aqui um acervo em Brasília, o Banco Central, por exemplo, tem um dos maiores acervos de Portinari, trancado nos cofres, no porão. Não falta assim um grande museu para Brasília? Um museu que seja guardado às devidas proporções, tão atraente como é o Guggenheim, como é o... Os mitsonianos... Os mitsonianos, quer dizer, eu vou a Brasília para visitar o museu. Não falta isso? Olha, Chico, eu acho que não tem que ter nem ser moderado, porque uma cidade que faz o terceiro estádio mais caro do mundo, ela poderia muito bem fazer os melhores museus também do mundo. E museus, principalmente, no âmbito da arte e museus no âmbito da ciência e da história. Entendeu? O Darcy Ribeiro defendia para Brasília o Museu do Homem Brasileiro. O Museu do Homem Brasileiro. Uma coisa que você percebe é que não existe uma política para museus efetiva no Distrito Federal e nem mesmo uma política em que você divulgue ou fomente os acervos desses museus. E quando você consegue visitá-los? No máximo, o que você tem muito em Brasília são museus institucionais, como esse caso que eu citava no primeiro bloco do Museu do Congresso, do Museu da Imprensa, que são muito mais museus institucionais em que você vai para conhecer a história daquela instituição, inclusive a história ligada ao Estado brasileiro, à formação da sociedade brasileira, mas que de verdade, ao final daquilo dali, você percebe que poderia ter tido mais. Poderia ter tido mais em que sentido? Você poderia ter um grande museu, como você mesmo citou aí, o grande museu da pintura brasileira, das artes plásticas brasileiras funcionando na Esplanada dos Ministérios, um grande museu sobre ciência e poderia ser um museu sobre o Cerrado, um grande museu memorial e centro de fomento de pesquisas do Cerrado, também aqui em Brasília você poderia ter. A própria memória de Brasília, existe a iniciativa do Museu Vivo da Memória Candanga, mas é uma coisa muito tímida para a grandiosidade do que foi a história de Brasília. O turista não sente falta, principalmente o estrangeiro, de descobrir passo a passo o que foi essa epopeia aqui na cidade? Olha, Chico, você é aquilo que você se vende e você se vende conforme você se vê. E, infelizmente, ainda hoje, as pessoas não conseguem ter a verdadeira medida e a verdadeira compreensão da dimensão histórica que é a capital, Brasília, a epopeia de um povo, a construção dessa cidade aqui no Planalto Central. Só isso, por se consolidar um museu inteiro e um belo museu com espaços multimídia. É, porque é uma cidade cuja história foi toda documentada em filme, foto, em tudo. Filme, foto, utensílios. Você até hoje ainda tem, em alguns lugares relativamente preservados, caminhões que foram usados na época da construção, carrinhos de mão, os testemunhos dos pioneiros. Tudo isso é algo que poderia ser fomentado. Brasília, por exemplo, era o que eu estava aqui falando antes, Brasília é o segundo polo gastronômico do Brasil hoje. Só pede para São Paulo. Só pede para São Paulo como polo gastronômico. Quando você fala em segundo, é o segundo que mais fatura ou é o segundo em qualidade? É o segundo em várias dimensões, né? Que é a Associação de Bares e Restaurantes, ela mede junto com outros institutos. E que inclui tanto a quantidade, como a qualidade, como a própria dimensão desse atendimento. Hoje nós somos o segundo polo gastronômico do Brasil. E ninguém fala para ir em Brasília para visitar o restaurante? Vem em Brasília para comer, por exemplo. Então, é aquilo que eu dizia. Já existe uma possibilidade de um funcionamento dessa economia do turismo e de uma otimização dessa economia do turismo aqui no Distrito Federal? Algumas cidades investem muito no atrativo, na atração de estudantes universitários, pesquisadores acadêmicos, criam as conhecidas escolas de verão, o Summer University. Quando pessoas do mundo inteiro, isso se dirige a uma determinada cidade, para formação de cursos específicos. Algo semelhante com o que a Escola de Música faz em Brasília já há vários anos, né? Que atrai estudantes de música do Brasil e de fora do Brasil. Com a quantidade de universidades e centros de ensino que nós temos hoje em Brasília, essa não poderia ser uma opção de desenvolvimento da educação, da pesquisa, juntamente com o turismo? Os eventos educacionais, Chico, eles na última década foram os segmentos que mais cresceram em várias regiões da Europa, até com a Europa e Estados Unidos, redimensionando suas economias pós-crise de 2008 e toda uma cadeia do turismo a ser aproveitada. Então, isso é... houve um fomento muito grande nessa última década e é uma saída. Fomentar o turismo do evento educacional, fomentar o turismo do evento científico, fomentar o turismo do evento artístico, acaba gerando muitas possibilidades para a economia de uma região, para a economia de uma cidade, acaba gerando, inclusive, possibilidades transformadoras. Infelizmente, o que acontece é que o que se quer fazer é simplesmente o quê? Um evento de grande porte, de porte imenso, e esse evento serve como justificativa de que se está dando um fomento à economia do turismo. Mas, de fato, o que foi esse evento? Vamos ser claros. Por exemplo, nós temos aí agora o certame mundial, a Copa do Mundo, 2016, as Olimpíadas no Rio de Janeiro, que vão não só movimentar o Rio de Janeiro, mas vai a várias outras localidades do Brasil. E você percebe que esses eventos, eles, até pela sua singularidade, pela sua efemeridade, eles geram todo um alargamento do setor do turismo. E quando eles acabam, o que você tem é o quê? Se você não tiver uma política de manutenção disso, e eu garanto para você, não há, viram grandes elefantes brancos. Nós estávamos falando da cultura e do turismo. Brasília ficou conhecida pela riqueza da sua música, o rock dos anos 80, as bandas. Mas a música candanga acaba que, para se consolidar, tem que mudar de endereço, tem que ir para o Rio, tem que ir para São Paulo. O maior incentivo à produção musical de Brasília, e aí ter, sim, esses eventos que você está se referindo mais com a prata da casa, não seria mais salutar tanto para a cultura quanto para a economia local? Eventos que sejam seriais, porque conforme esses eventos vão ocorrendo, eles vão gerando só a própria sinergia. Como foi o Rock in Rio lá no... E eventos em que não necessariamente você precise trabalhar só com a prata da casa, mas que você fomente também a cena cultural, a cena intelectual, a cena da produção da cidade, dando um espaço de destaque para o povo da terra também, nas suas produções, nas suas atividades. Hoje, o governo do Distrito Federal, ele vem investindo em termos de desenvolvimento econômico em alguns setores, que é o imobiliário, criando novas áreas, abrindo novos espaços, contratou uma empresa lá em Singapura para criar cinco novas áreas urbanas aqui no Distrito Federal. Há a questão também do piso do setor público, que hoje representa na ordem de 30% a 40% da economia local. E o setor de serviços, que é o mais dinâmico. Que espaço a indústria do turismo e a indústria cultural podem ocupar nesse modelo de desenvolvimento econômico mais sustentável para a capital? Eu diria para você o espaço de uma capital. Ou seja, é um espaço muito grande a ser ocupado ainda. É o espaço de uma capital que se afirma. É o espaço de uma capital que tem seus próprios artistas e seus próprios produtores e a sua própria cadeia produtiva da cultura, do turismo sustentável. que não tenha uma dependência da saída de alguém daqui para que ele ganhe projeção nacional. Porque, veja bem, aqui é a capital. Se aqui é a capital, a projeção nacional tem que vir de onde? Da própria capital. Isso aí implica, por exemplo, revitalizar setores como o polo de cinema, a área... Brasília poderia ser a grande capital brasileira do cinema. Nós temos o polo de cinema aí que está praticamente aos ratos, às traças e aos cupins, largado. Nós temos toda uma tradição da produção de cinema na nossa cidade com grandes nomes. O festival de cinema de Brasília, que já é patrimônio nacional. E talvez o que falte seja exatamente uma ação de governo para gerar fomento. Não só para gerar fomento, como, por exemplo, para fazer com que esse fomento, por si só, ele crie, todos eles, uma nova relação. Porque, imagina, se você transformar Brasília na capital do cinema, ou na capital da música clássica, na capital do livro, se você transformar Brasília nisso, você começa a ter toda uma variedade de pessoas que se dirigem a esse atrativo, que se dirigem a esse polo, em busca de todas as relações que são criadas a partir dele. As pessoas vão a Hollywood, ou elas vão porque querem fotografar a casa de um ator, ou porque tem um museu para visitar, ou porque tem uma galeria famosa, ou porque tem um teatro. Você começa a gerar vários outros, você começa a capilarizar essa economia do turismo, você capilariza essa cultura. Inclusive, essa dinâmica cultura-turismo é uma dobradinha que dá sempre muito certo. As experiências históricas sempre mostram que dá muito certo essa dinâmica cultura-turismo. Bem, professor Batista de Mello, obrigado pela sua presença aqui no programa do blog Brasília para o Chico Santana. Você acompanhou um debate sobre o turismo e a cultura na capital federal. Esse é o programa do blog Brasília para o Chico Santana. Se você quiser comentar ou mandar uma sugestão, escreva para nós. Blog do Chico Santana, arroba gmail.com. Até um próximo encontro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho